Olá, nós estamos aqui em frente ao prédio da Câmara Municipal da Serra. É aqui que o vereador constrói as leis, faz o seu trabalho de legislador. E além de construir e fazer leis, o vereador também fiscaliza as atividades do prefeito. O vereador exerce o seu mandato atuando em favor dos munícipes, da população do município. Eu sou Clério Borges, candidato a vereador na Serra, com o número 18500-18500. Pretendo realizar aqui um mandato participativo, com a participação, através de ideias dos nossos moradores, o mandato participativo aqui na Câmara Municipal da Serra. Escrevam o Clério Borges, 18500-18500. Obrigado.